. Boa tarde, boa tarde. Vamos sentar. Meus queridos alunos. Vamos falar da aula de ontem? Acontece que eu disse que não era pra esquecer da lição de casa. Alguém lembrou? Professor Gliglú? Pois não. Em primeiro lugar saúde, paz e alegria . Pro senhor, pro senhor e pra sua, laptops. Professor Gliglú, eu se lembrei dessa lição de car... Colegas, eu se lembrei. Mas nem eu se lembrei. Eu me lembrei se fala. O senhor também se lembru? Então me mostra. Mostrá o que professor Gliglú? Eu falei pro senhor que eu lembrei da lição de casa. Agora era pra fazer também? Era uma lição sobre poesia. A pergunta é... O senhor sabe quem é o autor do soneto da fidelidade? Não, o soneto da infidelidade eu não sei não, senhor. Mas eu sei... Pessoal, eu conheci o poema do super-herói. É lindo, colega do Brasil. Pessoal, eu queria... Eu ia recitar pro senhor e pros meus colegas de classe. Só toriza. Só toriza, só toriza. Pessoal gringo, só toriza eu aí na frente. Claro, claro. Pessoal gringo, dá licença. É lindo, pessoal. Esse poema, colegas, é meu de minha autoria, intitulado super-herói. A roupa do Homem-Aranha é vermelha. A do Batman é negra que nem o Urubu. A do super-homem é azul. Agora, super-herói mesmo poderoso é o super-professor Gugu. Pessoal gringo, que é o super-herói mesmo. Que coisa! Tá bom. Obrigado! Não, só gostou. Gostou... Gostou... Gostou com o suco com o suco? Uma curiosidade, que são esses... Esses negócios aí nos seus dedos, hein? Esses barbantinhos? É, são barbantinhos. É, senhor. É pra ajudar na memória. Ajudar na memória? Eu botei esse barbantinho aqui amarrado aqui no dedo mindinho Pra lembrar que tem um barbantinho amarrado aqui no seu vizinho Aí eu amarrei esse barbantinho no dedo do seu vizinho Pra lembrar que tem um barbantinho aqui amarrado no pai de todos Aí eu amarrei um barbantinho no pai de todos Pra lembrar que tem um barbantinho amarrado no furabolo Aí eu amarrei um barbantinho aqui no furabolo Pra lembrar que tem um barbantinho amarrado no mata-pionho O que é o barbante amarrado no dedo polegar? É pra lembrar que eu preciso comprar barbante. Como o senhor usa tanto barbante, hein, senhor Batista? Sabe o que é, professor Gurgur? Eu vou explicar pro senhor. Professor, eu posso dar um pulo aqui? É muito difícil, colega. É muito difícil que eu vou dar um pulo aqui. Foi muito legal. Professor Gurgur, é que quando eu começo a ler, eu vou ficando muito sensível. Qualquer coisa assim, eu me abalo, eu me assusto. Eu quero até mostrar pro senhor, eu vou pegar meu livro ali e correr. Na minha casa tem um relógio cuco. Você sabe qual é? Aquele que tem um passarinho que faz... Cada vez que aquele relógio faz cuco, ele dá uma cocada, eu me assusto. Ah, é, aí eu vou fazer pro senhor ver como é. Eu vou fazer o seguinte, professor Gurgur, faz de conta que eu tô lendo. Será que o senhor podia fazer o relógio cuco pra mim? É, senhor, faz. Quando eu falar assim, professor Gurgur, duas horas, o senhor dá duas cocadas assim, tá bom? Vou fazer assim, eu vou fazer que tô lendo, tá? Professor Gurgur, duas horas! Cocô! 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 Professor Gurgur, com essa cocada que o senhor deu, nem eu vou me assustar. Tem que ser assim, igual um relógio. Cocô! Cocô! Bem forte assim. Ah, tá. Tá bom? Agora é pra falar ler, tá bom? Então vamos lá. Eu tô lendo. Ok. Professor Gurgur, duas horas! Cocô! Cocô! Aí agora, olha aqui uma coisa, professor Gurgur. Entendeu agora, professor Gurgur? Grande ideia, senhor teve. Mas eu vou lhe dar um zero, pro senhor não ter respondido a pergunta. Mas é um zero grandão ou pequenininho? Desse tamanho. Puxa, o senhor é tão generoso. Dona Índia, põe e tira. Anauê! Anauê! Anauê, professor? Anauê pra senhora também, dona Índia, põe e tira. Me diga, qual é o item? O item básico de segurança que existe no banco de um automóvel. Ah, professor, esse item a Índia sabe. Chama cinto de segurança. Xaveta! Não imaginei que a senhora soubesse. Ah, professor, mas a Índia põe e tira sabe. Porque vizinho homem branco tá ensinando a Índia a dirigir. Só que Índia fica o tempo todo sentada no colo de vizinho. Até se acostumar no carro, né? Homem branco é tão bonzinho. E quantas aulas a senhora já teve? Ah, professor, ontem foi a primeira. A gente ficou dirigindo, 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 até chegar numa rua escura. Quando chegou na rua escura, carro parou. Ai, vizinho homem branco ficou tão nervoso, tão nervoso, que até chorou. É, a Índia teve que enxugar as lágrimas dele. A senhora deu um lenço pra ele? Não, professor, não tinha lenço dentro do carro. A Índia teve que emprestar a tanga pra enxugar as lágrimas dele. Ele deve ter ficado muito triste mesmo, né? Ah, professor, vizinho ficou tão triste, tadinho, que resolveu pedir desculpa pra Índia de um modo bem especial. Mas como é que é esse modo especial? Ah, o senhor não sabe? Não. É dando beijo na boca. Ah! Ele ficou, tadinho, mais de meia hora pedindo desculpa pra Índia. Nem precisava, né? Mas o homem branco é tão bonzinho. Provavelmente é uma coisa. Como é que vocês saíram de lá? Como que a gente saiu de lá? Você não sabe. Homem branco falou pra Índia que Índia tinha que fazer uma dança bem especial. É, era assim, ó. Tinha dirigindo, finge que tava dirigindo. Ia, 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 ia até o carro... Deu certo? Ó, professor, só funcionou quando o Índia dançou, quando tirou toda a roupa. É, aí vizinho foi lá, colocou a chave, girou e o carro funcionou. Ai, o branco é tão bonzinho. Ó, dona Índia, potira... Pela sua resposta, vou lhe dar um 10. Professor, só vai dar 10 pra Índia. Ai, professor, Índia fica tão contenta que Índia vai correndo dar notícia pra vizinho homem branco. Ele sempre fica contente quando Índia dá pra ele. Homem branco é tão bonzinho. E aí? Seu Chiquinho! Dá licença! Acelera! Deixa o bígulo, deixa o bígulo. Por que o senhor vem correndo sempre aqui até a frente? Ô, professor, não é por nada não, eu tô muito ansioso. Olha, pela boa de Deus, hoje eu vou mostrar pro senhor quanto a avó gosta do senhor. Ah, não tem aquele presentinho, assim, do senhor? Deixa de ser zoiudo, meu Deus! Olha, professor! A avó falou... Chiquinho, meu dedo... Leve para o senhor professor. Mais uma prova do meu sorriso. Mais de coito. Deve ser uma foto dela, assim? Uma foto da sua avó? Não, não. É a dentadura dela mesmo. Não, não. O que é isso, gente? Tá fazendo desfeito da minha avó? Guarda isso, guarda isso. Faça uma foto. Se eu vou ficar fazendo desfeito, eu vou fazer o quê? Guarda isso, Chiquinho. Tô guardando, não quer usar, não? Não. Bom... Tá guardado? Não, a avó beliscou eu. A pergunta hoje é sobre plantas, Chiquinho. Espera aí! Planta sem tudo! Então me dê o nome de uma planta que seja comestível. Comestível? Acelga. Acelga. Tá bom. Então me dê o nome de mais duas além de acelga. É fácil. Além da acelga tem... A muda e a suda. E aí, ó... Ai, 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 ai... Seu Chiquinho, como é que pode? Como é que pode? Tanta bobagem dentro dessa... A cabeça não é tão pequena mesmo, né? Não, não é isso. Mas pode caber tanta bobagem dentro disso. Não, mas... Só que é, eu sou... Também, né? Eu sou criado pela avó. Ah, falando de avó, o senhor não quer usar deitadura da avó, não? Ai, 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 ai! Onde é o meu dedo? Ô, senhor Chiquinho, vamos continuar, vai. Vou dar mais uma chance pro senhor. O que é uma pingoleta? Pelo amor de Deus! Pingo... Não vou nem repetir que isso é uma foto de absurdo. Faz isso não! Se minha avó ou o senhor fala uma coisa dessa, vai pensar o quê? E nunca mais eu vou dar o sorriso da minha avó pro senhor. Eu quero sorriso também. Mas, olha, senhor Chiquinho, vou lhe dar cinco pela única resposta que o senhor me deu, que foi a respeito da célula. Cinco! Cinco? Cinco! Vai chover! Dona Fifi de Assis. Sim, professor. Diga para o senhor Chiquinho, diga para a classe toda, o que é uma pingoleta. De acordo com os meus conhecimentos, pingoleta é sinônimo de uma pequena cobertura. a quantidade de qualquer bebida alcoólica. Olha! Absolutamente certo! Tirou dez! Tirei! Tirei! Ai, professor, cada vez que eu tiro dez, eu sinto tanto! Alô! Alô! Tirei! 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 Oi, tô bem. Agora me responda rapidamente, hein? Rapidamente. Sem demora. Depois do Cruzeiro, quantas moedas o Brasil já teve? Quando surgiu o cruzado? E quem instituiu o real? Calma, seu merestréi. Sua nota é 10. Obrigado, professor. O senhor tá exagerando. Vai devagar. Seu Salim Mochiba. Salim saiu. A sobrinho do velha titia Samuel. Meu, meu tá livre. Quando a desconto é bom, até Salim abre mão e compra de montão. Seu Salim, o que é um dormente? O que foi que o senhor perguntou? O que é um dormente? Eu falei pra vocês que uma hora eu ia embora, né? Acha que isso é pergunta pra fazer pra um homem no meio da idade o que é um dormente? Alguém quer comprar meu material escolar? Vai voltar lá pro Escolinha da Macau. Bom, mas ele não me pega não, quer ver? Dormente, quer ver? É aqueles toras de madeira que sustentam as trilhas da trem. Mas eu não... Mas eu não... Mas eu não... Eu não vou prologar o assunto porque problema íntimo, né? Por que problema íntimo? Eu vou explicar pra senhora. Salim uma vez foi atravessar trilho da trem. Quando o Salim passou, Salim enroscou o pé, nem enroscou aqui no cadeira. Enroscou o pé entre a trilha e a dormente. E escutava o barulho da trem. Vinha a Bruce Mano. Aí eu falo, nossa, o morte vem buscar Salim da trem. Quer ver? E eu lá. E eu lá e não saía. Aí eu começo, pedi pra babai do céu. Babai do céu, desenrosca Salim da trilha. Salim, ajuda os pobrezinhos. E nada. Enroscada. Cada vez mais perto o trem. Papai do céu, Salim promete ajudar todos os pobrezinhos que passam em frente à casa dele. E nada. De repente eu abri o meu coração. Papai do céu, eu vou dar tudo que eu tenho pra todos os pobres. Aí parece que um milagre desenroscou a pé. E Salim pulou pra trás. E a trem passou. Aí eu ajoelhou. Levantou as mãos pro céu. E falou, tá vendo, papai do céu? Viu só? Salim conseguiu sair sozinho. São Salim, eu devia dar um 10 pela resposta certa do dormente. Mas vou lhe dar um zero pela falta de palavras. Poxa, professor. Eu fico tão contente agora que o senhor me deixou sem palavras. Me falta uma palavra pra dizer que zero uma Salim é 10 com 100% de desconto. Professor. Este papai do céu devia matar esse desgraçado. Deixando ele dormir o resto da vida dele do lado de um aburo. Olha, eu até faz esse. Vai dormir do lado de um aburo. Mas como é que eu vou tirar a mulher dele da quarta? Ficando com o seu irmão. Chega de bate-boca. Chega, chega de bate-boca. Vamos continuar. Dona Concessa. Oi, coisinha. Pergunta devagar que eu respondo depressa. Então me diga, o que é antônimo de desejo? Desinteressem. Isso mesmo. Parabéns. A senhora deu uma resposta rápida. Posso ir? Não, não. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Para a resposta ficar completa, me dá um exemplo de desejo assim que tenha se transformado em desinteressante. Vicente. Explica uma coisa. O Vicente deixou de ter desejo e passou a ter... Esse é desinteressante. Como é que é o negócio? O desinteresse? Não, coisinha. Vicente com o desinteresse? É. Ah, mas não há hipótese, coisinha. Vicente é um homem sanguíneo, tem mais fogo que um fogão a lenha. Ô, cusura. É o que a senhora não esperou falar. O problema que eu tô falando é do marido da Viçosa, irmã de Vicente. Ele tá com esse problema, gente. Desinteresse. Comparação. É uma espécie de ronexia sexual. É, gente. Esturdia Viçosa me delatou. Ela falou pra mim assim, ô, concessa. Eu tenho a natureza forte demais e meu marido... Toda noite eu tenho que tomar um chá de erva-cidreira e um mioral pra tirar de sentido e parar de piricar aí. Eu falei pra ela, você larga de ser boba, Viçosa. Você tem que arrumar um jeito de falar que tá querendo e... E ela arruma um jeito? Arrumou. Comparação. Esturdinha, né? O cunhado de Vicente chegou em casa e tava lá, Viçosa, ó. Quietinho no sofá esperando ele. Aí falou pra ele, ô, bem, você não adivinha o que eu tô querendo aí? Aí ela falou, adivinha, você tá querendo é comprar roupa nova e isso não tem jeito agora, é só mês que vem. Pelo visto, a senhora não precisou arrumar um jeito assim de provocar o Vicente? Pois é. Esse trem de desejo é engraçado demais, não é? A gente arruma assim cada jeito pra falar que tá querendo... Vicente mesmo esturdia e chegou lá em casa rodeando. Cê sabe como é que é, né? Rudeou... Rudeou... E falou pra mim, ô, com sério. Eu não sei se eu peço a você pra coar um café pra mim ou pra deitar ali comigo um tiquinho aí. Eu falei pra ele, ô, Vicente, ó, só vou te falar uma coisa. O pó acabou. Ô, o Vicente deve ser um homem de sorte e a senhora também, dona. Com certeza eu vou lhe dar um 10, viu? 10? Ai, com 10 eu faço um escaldapés e vou ficar quentinho! 10? Seu Magela! Opa! E aí, gente, beleza? Muito beleza. É mulherada, viu? É boa, né? Me diga uma coisa, seu Magela. O que significa o termo quiprocó? Quiprocó? É. Ele tava na ponta da língua. Então fala. Ah, não dá. Acho que eu engoli. Quiprocó, seu Magela, é um equívoco. É tomar uma coisa por outra. Ah, gente, estranho acontece comigo sempre. Semana passada eu tava levando a nova, aí eu fui pra cidade, né? Tô lá na cidade, eu e a minha bengala. Quando chegou assim na calçada, eu precisava de alguém pra me atravessar a rua. E é engraçado que sempre chega alguém perto de mim e me pergunta. Ô, ceguinho, você quer atravessar pro outro lado? Falei, não. Falei, não você podia me fazer a gentileza de me atravessar pra esse mesmo lado? Gente, se eu quero atravessar a rua, só pode ser pro mesmo lado. Aí eu tô lá de novo, né? Tô lá. Eu senti que tinha alguém do meu lado. Aí eu falei, você podia me atravessar a rua, por favor? A pessoa não se manifestou. Falei, mas que sorte a mim, hein? Um cego achou um surdo. Você podia me atravessar a rua, por favor? Aí ele, nada. Falei, ah, é? Eu atravesso a rua sozinho, mas antes eu dou uma topada nele. Falei, ah, mas não demorou muito. Falei, o que eu fiz? Antes de atravessar eu dei uma topada nele. Mas o sujeito falou alguma coisa aí? Falei, não falou, não. Ele só fez assim, ó. Foi um cavalo. Mas que perigo, né, senhora senhora? Já pensou se acontece um coice? Que isso? Eu seria incapaz de dar um coice num cavalo. Passado o susto, cheguei no ponto do ônibus, entrei no ônibus, primeira cadeira que eu não vi e eu sentei, né? Eu tô lá sentado, chega um cara e tá assim, Oi, Seguim, deixa eu sentar aí? Falei, não deixa não, cheguei primeiro, vai sentar lá atrás. Aí, deixa eu sentar aí. Eu falei, ah, meu Deus, sei que nem estádio de futebol não tem cadeira numerada, não vai sentar lá atrás. Aí que ele me explicou. Sabe o que que é, Seguim? Eu não posso viajar em pé. Falei, não pode viajar em pé? Deve ser deficiente físico, eu sou cego, zero a zero. Não sai não, vai sentar lá atrás. O cara ficou com raiva. Falei, ó, só se você não sair daí, o ônibus também não vai sair e pronto. Falei, por que, ô, bonitão, você é dono da empresa? Não, eu sou o motorista do ônibus, você tá sentado na minha cadeira. Eu já lhe resumo, o senhor viveu aí dois quiprocos e sua nota é zero. Zero? Zero. É muito difícil. Dona Jayse. A colega Jayse ainda não chegou, caro professor. Dona Aida. Dona Aida, me diga, o que é que a senhora sabe sobre Sansão? Ah, professor, já falei que sobre os meus ex-namorados eu não falo mais. Mas Sansão casou-se com Dalila. É, e eu não sei, por ó, dor de cotovelo. Só porque eu dei um pé nele, sabe, quis fazer ciúmes em mim. Não tô falando de Sansão, aquele homem dotado de uma força descomunal. Ah, isso sim, ele é super dotado de força, super dotado de coragem e principalmente professor super bem dotado de... Segura, cabrinho! A senhora sabe onde é que estava a força de Sansão? Sei, mas é claro que eu sei. Mas melhor não falar por causa do horário, né, professor? A força de Sansão estava nos cabelos, Dona Aida. Eu não sei. Gente, o sujeito tinha tanta força naqueles cabelos que ele praticava halteres no sovaco. Ai, ele era todo peludo. Ai, ele fazia caixas nos cabelos, sabe, permanente nos cabelos do peito. E fazia rissagem debaixo do braço. E fazia chapinha lá... Segura, capreta! E quem fez Sansão perder a força? Eu não fui. Não olhe pra mim, não fui eu. Porque enquanto ele estava comigo, meu bem, ele pegava qualquer coisa, aguentava qualquer peso. E como aguentava, gente! Ô, meu Deus! Ai, quem fez Sansão perder a força foi da Lilia, quando ele perdeu os cabelos. Mas eu sabia! Ordinária! Eu sabia! Bem que eu avisei pra ele, professor. Eu falei, Sansão, tome cuidado. Essa mulher um dia vai acabar gastando todo o seu dinheiro e acabando com você, te deixando careca. Olha aí. Olha o que deu. Chega de bobagem, tá? Só nota zero. Muita bobagem. Muita bobagem. Certo, professor. Quer dizer que o senhor toca num assunto, intimidade minha, dos meus ex-namorados, toca na ferida, ainda me dá essa notícia, né, que ele ficou careca, tadinho. Não dá me dar um zero. Não tem coração, não. Sabe o que eu vou fazer com esse zero? Segura, cabreta! Bom, continuando a aula... Ela voltou! 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 Ah! Ela voltou! Quem é que voltou? Pô, parece que não sei. Ainda bem que você é professor e não detetive, né, meu? Quem voltou? Ela, a minha voz. Voltou! É! É, tá um pouco rouco ainda, mas melhor do que nada, né, meu? Vai lá pro seu lugar, tem um dançado. Mas como, assim? É. A seco? É, é. Meu, isso merece uma comemoração, meu. Claro, meu. Uma comemoração musical. Ah, é? É, eu trouxe até aqui a minha famosa guita, tá aqui, ó. É, 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 me faltou. Tá aqui pra vocês verem. A menos que eles queiram que eu não cante. Canta, 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 canta. Pode cantar. A voz do povo é a voz de Deus e a minha voz também. Então eu cantarei uma música em homenagem a todos os colegas que torceram por mim. Muito obrigado. Aos meus médicos que me curaram. E eu vou cantar de minha autoria elepeira assim. Essa música, o início é melodramático, tá? Mas depois ela vira, assim, uma baladinha. Então na hora da baladinha, meu, eu gostaria que as mulheres acompanhassem com palmas, falou? As mulheres. É, não, os homens também, os homens também. E vocês aí também, se quiserem. Então, de minha autoria elepeira, eu digo, ei, mastro, vamos nessa. Todo dia que eu vou na faculdade, eu encontro com uma cara que foi com a minha cara, eu fui com a cara dela. E a gente fica no pá daqui, pá dali, pá de lá, pá de cá. Mas toda vez que ela fala, meu, qual é a sua nessa hora? Eu digo, ei, eu digo, ei. Eu digo, ei, eu digo, ei. Eu digo, ei, eu digo, ei. Se parece que não sei, eu digo, ei. Se parece que não sei, eu digo, ei. Se parece que não sei. Eu tato seja bem-vindo. Tato sentado. Falou, meu, toca a aula aí. Estamos chegando. Estava falando com ele. O terremoto das mulheres abandonadas. Pode perguntar, pessoal. Comigo é na manteiga. Onde é que o senhor andou por aí esses dias? Eu andei por tantos lugares que não dá nem pra falar com o senhor. Fui pescar. Pelo menos o senhor apareceu com uma calculadora na mão. Nem falava. Melhorou muito. Então a pergunta é só uma matemática. Cabeça é outra. Tem uma ponte. Uma ponte? Que sustenta até 100 quilos. Até 100 quilos. Um homem prevenido que pesava mais 100 quilos, fez regime e pesa 80 quilos. Perfeito. Ele vai passar pela ponte. A ponte vai cair ou não? Cai. Como cai? Se a ponte está preparada para aguentar 100 quilos e ele pesa 80, como é que a ponte cai? Esse homem que é prevenido. O homem prevenido vale por dois, professor. Ah, certo. Complicado. Complicado. Zero. Oi, zero. Zero. O senhor fica com zero, eu fico com outro. Ah, bom. Vai lá, vai lá, senhor. Seu tonho dos coros. Acuia, menino. É eu mesmo. Ao vivo em coros, professor. Então me responda. O que significa terceirizar? Terceirizar? Eu acho que é a mesma coisa. É um negócio que vem depois de secundizar e antes de quartizar. Não, 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 senhor. Terceirizar é quando uma empresa delega uma função a um trabalhador que não pertence ao seu quadro de funcionários. Oxê, então eu já fui isso, professor. Sabe quando? Quando eu trabalhei de garçom num bufete. Onde é que é? Num bufete. Aquele negócio que faz festa para gente rica, assim como Dona Silvia de Zay. Você está querendo falar bife? É, que seja. Que seja esse negócio aí. Eu trabalhei num bufete de garçom e assim, o pior foi que a mãe da dona da festa, que era muito rica, uma mansão grande, sabe? A véia era feia. Mas pense com a véia feia, professor. Sabe aquela véia feia que se ela fosse gêmea, a mais feia ainda era ela. Assim, parecia um cão chupando manga, rapaz. A véia ficava dando enrima de tudo que era macho na festa, rapaz. Era uma confusão. Os cabra tudo correndo com medo da véia, sabe? A véia dava em cima de baitola que tinha na festa. A véia dava em cima. E a véia, rapaz, naquela confusão para lá e para cá, todo mundo correndo com medo da véia. Não é que a véia inventou um negócio, professor. Inventou que tropeçou e caiu dentro da piscina para ver se algum homem ia socorrer ela. O pior é que ninguém na festa sabia nadar, professor. Ninguém na festa. E nem a véia também. E nem a véia também. Rapaz, aí a filha da véia olhou e disse, pelo amor de Deus, salve mamãe. Salve mamãe se alguém pular na piscina e salvar mamãe. Eu dou minha Ferrari zero quilômetro. Ninguém pulou, não, professor. Ela disse, salve mamãe, pelo amor de Deus, se alguém pular e salvar mamãe, eu dou minha Ferrari zero quilômetro e minha BMW. Ninguém pulou, não, professor. Quando eu olhei, professor, eu já estava dentro da piscina. Estava dentro da piscina puxando a véia pelos colarinhos, nadando. E o pior é que a véia começou a abulinar em meio, professor. E abulinar em meio. E eu puxando a véia, e a véia abulinando, e a véia abulinando, e aquela confusão. Graças a Deus e meu padrinho, padre Cis, que eu consegui chegar na beira da piscina e salvei a véia. Rapaz, o pior foi convencer a véia que não precisava fazer aquela respiração bocal, aquela boca a boca, sabe? A véia queria. Eu digo, não, vai te lascar pra lá, não quero não. Aí a filha da véia olhou, aí disse, ô, Tom, e você mostrou pra esse bando de homens frouxos aqui da festa que você é macho e você salvou mamãe. Agora você ganhou a minha Ferrari zero e minha BMW. Eu digo, eu não quero não. Eu não quero os carros da senhora, não, que eu já tenho uma BMW, uma Brasília muito velha. Eu não quero não. Eu quero outra coisa. E o que é que você quer? Eu digo, eu quero é achar o filho de uma égua que me empurrou nessa piscina. Isso é o que eu quero. Tá bom, você tá descurso, mas nem com empurrãozinho só escapa de um zero. Zero? Zero. Esse é o valor de quem é trabalhador. Dona Beryl no Brasil. Vai, vai. Deixa a senhora, hein. Sabe o que é, sou eu. A senhora estudou a formação das palavras? Sabe o que é? Acho que estudei. Tá bom, então faça uma frase que tenha o termo hiper. Fui à drogaria. Hã? Hã? Como é que é? A frase não tem hiper. Era drogaria e perfumaria. Zero para a senhora. Zero. Dona Fofil de Assis. Pois não, caro professor. Vamos, vamos ver se a senhora consegue explicar para a sua colega o que significa a expressão hiper. De acordo com os meus conhecimentos, hiper é um prefixo grego que indica tudo aquilo que excede a medida normal. Absolutamente correto. Tirou um dez. Tirei. Tirou. Ai, professor, cada vez que eu tiro dez eu sinto tanto calor. Seu Paulo Cintura. Isso! Cheio de saúde. Saúde o que interessa, o resto não tem pressa. A fritura faz parte do seu cardápio, seu Paulo? Querido professor, fritura de jeito nenhum. Fritura não faz parte do cardápio de Paulo Cintura. A fritura de gordura animal causa obesidade, aumenta a pressão arterial. Leva o cara para o hospital ou lhe dá uma dura e põe o sujeito na sepultura. Mas se você gosta, eu sou radical. Prefira o óleo vegetal. Pense na sua alimentação. Pense no seu coração. Pense na sua saúde. Porque saúde é o que interessa. O resto... Não tem pressa! Yeah! O cara que eu estava lhe observando, fala assim... Eu só me lembro um personagem... Deixa eu ver... Nessa hora me preocupa bastante. Não, não é... Tá tentando me lembrar de um personagem muito famoso na televisão. Aliás, trabalhou muito... Acho que continua trabalhando, inclusive... Alguém me ajuda aí, velho? Seu peru! Ah, hein? Trabalhão! Trabalhão! Me lembra o sargento Pincel. Melhorou! 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 O que você já tinha falado aí? Não, não, não falou nada. 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 Falou nada, professor. É por causa desse que chama ele de sargento Pincel na rua? Ele está pensando em comprar um bururuca para o Gabiça. Aliás, hoje eu vi uma cena inusitada antes de começar a aula. É, lá no pátio da escola. Aham. O seu sobrinho veio hoje? Não! O filho do meu irmão veio, professor. Tá aí. Por que o senhor insiste em falar o filho do meu irmão? Professor, o senhor fala em nível nacional aí da minha idade. Solteiro e com sobrinho não é bom. Mas eu notei uma coisa interessante no intervalo da aula que o senhor pede para ele passar um paninho na sua carequinha, assim. Não, eu nunca pedi isso não, professor. Ah, eu vi. Ali atrás. Ah, foi, meu senhor. Dá uma voltinha. Pediu sim. Ah, pedi Magela. Pediu, pediu. Magela viu, não viu? Vem, vem, pediu. E ele tá aí, seu sobrinho? Tá, professor. Ele vem fazer ginástica comigo, professor. Me auxiliar, professor. Fazer uma demonstração, professor. Então, só pode chamar ele. Claro, professor. Meu sobrinho, filho do meu irmão. Entra aí, garotão. Fica! Sempre malhado, nunca parado. Belo vestido hoje. Vamos fazer uma ginástica para manter a cinturinha. O pessoal que não come fritura. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Atenção, juventude. Tome essa atitude. Venha para a geração saúde. Pare de fumar. Pare de beber. Drogas, nem pensar. Porque saúde é o que interessa. O resto? Não tem resta. Não consegue bailar aqui comigo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Não coma fritura. Tenha vida pura. Não coma fritura. Tenha vida pura. Não coma fritura. Tenha vida pura. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Iê, iê. Iê, iê. Iê, iê. Iê, iê. Iê, iê. Ele é Sobinho, apelido, né? O senhor também? Sobinho. É, mas tem um irmão também. Tio avô também que vai me apresentar, não sei, um monte disso aí. O senhor é que é o homem. O senhor é o Sassilva. Rui Barbosa, Sassilva Junior, Junior, isso, isso. Vou falar sobre aritmética. Que bom, aritmética é sopa no, é sopa no, sopa no... No mel. Mamão com açúcar, aí, ó. Qual é a operação matemática que é o inverso da multiplicação, seu Sassilva? O senhor sabe qual é? Não. Então, eu também não sei. Eu sei, claro que eu sei. Então, aí, ó, tá vendo? Se você sabe por que, aqui que eu vou responder, aí, ó. Seu Sassilva, volta aqui, volta aqui. Eu quero a seguinte resposta. Qual é a operação matemática inversa da multiplicação? Xiii... Me ajuda aí, ó. Inversa da multiplicação. Nem vou conseguir colar a resposta certa, porque eu não enxergo bem. Eu sou ruim divisão. O divisão, o senhor falou divisão? Certa resposta, eu falo dez, dez, dez. Deu, deu, deu piriri, deu, deu piriri. Ó, dona Geise, chegou a sua vez. O meu? Oi? A dona Geise é aquela loira? É. Você tem certeza? Ó. Então tá. Então, então, se ela veio vindo. Não. Dona Lina Rosa. Eu ouvi meu nomezinho. Claro que ouviu. Quero saber se a senhora fez a composição sobre as manias dos homens. Claro que fiz, professor. Tá feitinha e bem feitinha. Então, leia, por favor. É pra já. Ei, mundão! A mania dos homens. Tem homem com mania de beijar, que começa cedo e acaba tarde. Em casamento, beija tudo e todos. Desde a noiva até o padre. Tem homem com mania feia, mas que requer muita destreza. Enfia o dedo no nariz e gruda a bolinha debaixo da mesa. Tem homem corajoso, que nunca foge de uma briga. Mas quando engorda, ele tem medo de que veja a sua barriga. Mas a pior mania do homem, o descendente do macaco, é que esteja onde estiver, ele tá sempre... Não, 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 não. Mas no final da sua composição, Dona Linda Rosa, cinco pra senhora tá bom hoje. Ah, só cinco? Não, 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 não. Ah, professor. Mais cinco pela redação, mais dois pelos beijos, mais dois pela bárriga disfarçada, vai ficar com nove. Nove? Nove. Ah, não, não. Mas isso é bom pra mais de metro? É! Você é o Samuel Blonstein. Opa! Tô com a corda toda, já fazemos qualquer negócio. Então, vamos fazer aqui um exercício de barriga. Exercício? Oh, dã! Não, não, não. Esse é o exercício? Exercício de aritmética. Bah, meu forte. Essa é a minha especialidade. Eu sei. Por isso mesmo, a pergunta é a seguinte. Eu tenho cinco peras. Cinco. Eu dou duas pro senhor. Sim. Com quantas eu fico? Com cinco. Eu dei duas pro senhor, seu Samuel. Sim. Mas como o Samuel não gosta de peras, Samuel devolveu pra professor. Absurdo, seu Samuel. É, devolveu. Agora, se o professor não gostou, eu não vai devolver, eu vende pro professor e pronto. Esqueça, vai, vai. Vamos pra outro exercício. Na feira, cada mamão, cada mamão custa um real. Um real. Eu lhe dou dez reais. Ok? Sim. O senhor vai à feira e volta com seis mamões. Quanto dinheiro sobra? Dez reais. Como é que pode ser isso? Ele nunca vai na feira. Ó. Na feira, isso só vai na hora do xepa. Na hora da fim da feira, quando os mamões estão amarelos, ele já tá meio assim, amassado assim, aí eles dão de graça pra Samuel. Vamos mudar então um pouquinho, vamos ver se ele consegue acompanhar o nosso raciocínio. Ele lhe dou cinco reais. Cinco reais. Pra comprar um cacho de bananas que custa oito. Certo? Dá pra comprar? Dá pra comprar e sobra. Não. Pera aí. Se eu lhe dou cinco, o cacho custa oito, como é que dá pra comprar? Ah, claro. E as dez reais que Samuel economizou no Pergunta Anterior? Ah, senhor. Nota zero. O que é? Zero. Quando eu recebo zero, me dá vontade de cantar, na carcovado. Quem abre os braços sonhou. Não posso? Falei. Fica quietinho. O seu burrice é maior que um torcicolo de girafa. É? Professor, se o senhor queria uma resposta inteligente, tinha que ter perguntado o braçalinho. Pra quê? Porque você é um banana, sabe? Você vai na feira, você não pode ir lá comprar banana que vai comprar tuas parentes. É tudo tua parentes banana do feira. Chega, chega. É? Rê, pessoal. Rê. Tava lá, você não falou. Ele não fala. Ele nasceu pra prejudicar. Vamos. Você falou só. E aí, galera? Vem comigo. Firmeza, firmeza, firmeza? Firmeza! Certo. Tamo junto. Só nada. Vai nós. Tamo junto. E aí, meu querido professor? De boa com a sua pessoa? Tô na fita. Aula começou faz tempo. Ô, professor. Nem tenho culpa não, truta. Aê. Essa vida de motoboy é osso, professor. Agora mesmo. Nem vou poder ficar na sala porque já tenho que vazar. Tem que levar essa pizza aqui lá na Rua do Dentista que demora. Peraí, peraí. Rua do Dentista que demora? É isso mesmo. Lá na Rua Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Entendeu, Loret? Deixa quieto. O senhor não vai sair daqui sem responder ao menos uma pergunta. Pode mandar. Vou levar dez. Me responda o que é analgesia. Anal... Aê, professor. Na boa. Entre nós aqui, truta. Essa fita aí é algum rolo com a dona Geise? Não. A analgesia é perda ou ausência a sensibilidade à dor. Pô, sério mesmo, professor? Aê, se liga. Tem um mano motoqueiro que também entrega pizza que tem esse bagulho aí, acredita? Se liga, uma mão ele levou um capote de moto, professor. Nossa, o moleque ficou zoado, truta. Aê, se cortou todo, manja? Aê, ficou feio na foto mesmo. Daí, levou a vinte pontos e nem tomou anestesia. No duro? Não, na pele, nos braços, né, professor? Não, o professor é da hora, mas de vez em quando nas viajadas que, pelo amor... Ô, professor, e falando em viajada, truta, vou ter que sair vazadão é que tem uma galera experimentando essa pizza aqui, ó, tipo, legendários, ó, dá um liga. É, é. Tipo, legendários? Que pizzasse? Ô, professor, dá só uma ligada no material. Louca que nem os caras, truta. É uma pizza pequena, tudo pequeno, a linguiça pequena, a aceitona pequena, o tomate pequenininho, o que é isso? É isso mesmo, professor. Ô, meu querido, eu vou explicar para o senhor. Em legendários, tudo é mion. Mion, mion, mionzinho, mionzão. Mion, mionzinho. A única coisa aqui nessa sala que é mion é a sua nota, que é zero. Ô, professor, zero, truta? Zero. Ô, então vou vazar. Vou vazar, mas já deixando um salve para a galera de motoboys ali da Avenida Sapopemba aqui em Sampa. Aí, meus queridos, tamo junto, assim como legendários. É nóis nesse bolo aí, mano. Por quê? Por quê? Salve, salve, motoboys. É nóis! É nóis! Fui! Céu! Dona Marilyn Brasil. Sorria, sorria. Sabe o que é? Sorria. Vamos lá uma pergunta sobre ortografia. Shampoo se escreve com X ou com CH? Sabe o que é? Aí, depende. Se o cabelo não tiver caspa, é com X. E se tiver, é com CH. Puxa! Tá, então me responda, e se o cabelo tiver com piolho? Como é que se escreve? Com CH ou com X? Aí, tanto faz, né, professor? Piolho não sabe ler? Ah! Ah! Ele é tão fofinha, tão bonitinha, mas é tão bonita. Não, 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 não! Não, não, senta aí. Ela é tolinha só. Seu Cândido Manso. Feliz, ditoso e venturoso, porque sou o marido da minha mulher, Adalva. Seu Cândido, o que é uma loção adstringente? É aquela usada depois da esfoliação para contrair os poros. Olha! Perfeito. O senhor estudou isso, né? Nem precisei, professor, porque a Adalva, minha querida e idolatrada Adalva, ela trata da pele a semana toda, professor. Contratou até um esteticista para tratar da pele dela, professor. É mesmo? É, e é um rapaz muito bonzinho, sabe? Ele é muito gentil, alto, forte, espadaúdo, sabe? É muito interessante aquele rapaz. Mas ele tem uma coisa... Ele não gosta, ele implica com a pele da Adalva. Mas implica como? Ah, ele faz... Ele fica até vendo a pele da Adalva, fica passando a mão nos braços e nas pernas da Adalva para ter certeza se a pele é ou não é oleosa. O senhor deixou? Claro que não! O senhor está pensando o quê? Eu sou bravo, viu? Cheguei para o rapaz e disse, Ô, rapaz, com o dinheiro que eu estou te pagando, você tem coragem de ficar esfregando os braços e as pernas da Adalva? Você tem que esfregar é o corpo todo! Eu sou invocado. Eu tenho que esfregar o corpo todo para ver se a pele dela está oleosa. Eu não estou entendendo, seu Cândido. O senhor não ficou desconfiado de nada? Fiquei! Fiquei, mas hoje tive a certeza. Ele não é esteticista coisa nenhuma. Ele é depilador. Depilador profissional, viu? Ele depilou o corpo inteirinho da Adalva. Inteirinho? Menos uma parte que a Adalva não deixou ele ver. Debaixo do braço! Tadinha da Adalva sofreu tanto, ela ficou gemendo o tempo todo enquanto fazia aquela depilação, professor. Nossa! E eu sofrendo ali, ouvindo atrás da porta. Mas aí eu tomei uma decisão. Eu não quero mais aquele rapaz na minha casa. A Adalvinha é que vá para a casa dele. Porque eu não aguento mais sofrer ouvindo aquela gemessão durante a depilação, professor. Eu não aguento mais. O Cândido Banso eu vou lhe dar nota 10 pela resposta. Obrigado, professor. E eu tenho que agradecer muito a minha querida Adalva, porque se não fosse ela, eu não teria nada da cabeça. Alô! Pomba! Estamos chegando, gente, para a festa. O nosso abraço, o nosso carinho. Olá, professor. Dá licença, professor. Tudo bem, professor? O senhor é quem? Eu, professor. Eu sou o Poca Pena locutor de rodeio, cantador de moda, de viola e música sertaneja. Professor, eu vim aqui que eu preciso me matricular nessa escola. Porque essa escola, professor, essa escola tem muita pomba, professor. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Professor, mestre, eu preciso de uma matrícula nessa escola porque eu preciso melhorar de vida, professor. Ganhar mais dinheiro porque lá em casa a coisa está feia. Professor, a coisa está tão feia que eu só como carne quando eu morro da língua. Rapaz do céu, eu preciso melhorar de vida, comprar uma casinha. Professor, eu estou morando de favor com a minha sogra, professor. Eu não aguento mais morar com aquele encrenque, aquele urubu da minha sogra, professor. Qual o problema com essa sogra? Professor, se o senhor acha a sua sogra um anjo, sorte sua, a minha ainda está viva, gente. Professor, mas esse negócio de sogra é engraçado, rapaz. De vez em quando ela me elogia a eu. Verdade, gente? De vez em quando ela me elogia a eu. Às vezes eu chego em casa de madrugada, umas três, quatro horas da manhã depois de uma trucada com os amigos, ela abre a porta assim com aquela armação de cabelo parecendo uma assombração e fala Bonito, hein? Professor, eu gosto que me chamam de bonito porque eu tenho um trauma de quando eu era pequenininho assim, professor. O que aconteceu? Eu era pequenininho, orelhudo, barrigudo, cara, é que feio, professor. Eu era feio de... Professor, eu era tão feio que minha mãe usava isso filme no berço pra não assustar as visitas. Professor, eu era tão feio que minha mãe marrava a mamadeira no cabo de vassoura e ficava de longe assim, ó, bebe isso como... Bebe, professor, eu era tão feio que eu dizia, mamãe, ó, mamãe, você me leva no circo? Ela respondia, negativo. Se eles quiserem, eles vêm assistir o C aqui em casa. Ela feia demais! Professor, posso cantar uma moda? Pode, vai. Vou cantar uma moda, gente. Letra minha, caligrafia do meu irmão. É o melô do vaso sanitário. É mais ou menos assim, ó. Senta aqui. Não fiquei parada. Senta aqui. Aspa! Professor, mas é sério, eu preciso ir embora e hoje começa a minha turnê ao lado do Luan Santana. Não acredito. O senhor não sabe? Não. O Luan Santana não vai mais cantar sozinho, não. Não sabia. É, agora nós montemos uma dupla de dois, eu e ele. É. Exatamente. No cartaz não tá mais escrito Luan Santana. Mas tá. Agora o cartaz bonito, com a minha foto, a foto do Luan Santana, tá escrito assim, Luan Ideal Rei. Aspa! Te veio o sol, te veio o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. ai, como é bom você te amar. Tchau, classe, até a próxima. Valeu, professor! É a escola! É, 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 é! Já parece aqui, essa escola. O que é esse? Eu acho que esse moço aí é doentinho. É doentinho. Achei. Não é só ele, não. Dona Sheva Designer. Tô aqui, Prô. Poderosa, gostosa e ricosa. Então me diga, em que unidade se calcula a velocidade dos navios? Prô, isso ainda não sei. Mas logo vou saber. Acabei de comprar um transatlântico. A senhora comprou um transatlântico? Comprei uma viagenzinha que fiz para aquele país que é a capital lembra coisa de televisão. Que capital é essa? Antenas. Antenas, capital da Grécia. Prô, bonitinha essa tal de Grécia. Tem sol, uma espécie de Ceará, só que devendo para o mundo todo. A Ceará não pode estar com você. Prô, que não pode é pobre. Rico, fode tudo. Por que a senhora comprou um transatlântico, Dona Sheva? Comprei porque estava em promoção. Pague um e leve dois. Prô, você acredita que eu demorei mais de um mês para inaugurar com o champanhe? Mas por quê? Para inaugurar com o champanhe, eu pego uma garrafa e jogo no casco do navio. Mas ninguém me avisou. Aí eu peguei a garrafa de champanhe, joguei no mar e fiquei tentando acertar com o meu navio. e a minha pontaria estava péssima. Pensa que demorou. E de onde é essa vontade repentina, assim, de querer comprar um transatlântico? Coisas de família. O meu tataravô era pirata e ele vivia batendo nos navios ao lado dele, Prô. Por quê? Porque ele usava o tapa-olho nas duas vistas. Então fique sabendo que a velocidade do navio é determinada em nós. Quanto vale o nó? Prô, eu nem sabia que navio era puxado por barbante. Ora, se o seu transatlântico não tiver boa, a senhora pode pegar um zero na sua coleção de usar como se fosse uma nota zero, tá bom? Me dê um zero, mas eu comprei um dez. É! É o dinheiro, rapaz. Ah, seu Eugênio. Tá falando com ele. A vida é assim. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Olha o tributável, porque comigo é a manteiga. Geralmente é assim, seu Eugênio. Me responde o seguinte. Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Perfeito! Me responde então. O que o Vasco da Gama queria com as Índias? Fazer índiozinhos. Zero. Zero? Fica com o seu zero que eu vou ficar sozinho. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Seu Saco. Ai, presente, né? Seu Saco, em que país está localizada a Torre de Pisa? Ah, esse é fácil, professor. É Japão. De onde o senhor tirou esse absurdo? A Torre de Pisa fica na Itália. Itália? É. Itália. Dá licença, que eu preciso rir. Seu Saco, em vez de rir, o senhor tivou chorar. Porque a Torre de Pisa foi erguida há séculos atrás. Não, 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 professor. Isso é tudo boato de internet, professor. Torre de Pisa fica na minha cidade na cama. Ah! É. Melhor lugar pra levantar torre inclinada é na cama, professor. O senhor vai me dizer daqui a pouco que foi um primo seu que projetou a Torre de Pisa. Não, 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 professor. Primo não tem nada a ver com Torre de Pisa, não. Quem tem a ver é minha prima. era a que projetou. Ah, ah, sua prima que projetou a Torre de Pisa. É, mas era assim, não era muito prima, era prima terceiro grau, né? Mas, inclusive, nome Torre de Pisa não é verdadeiro, não. Original é japonês. Ah, tá bom. E qual é o nome original em japonês da Torre de Pisa? Ah, nome é Kitoroso Maetotô. Repete para eu tentar entender. O nome é Kitoroso Maetotô. Ah, torta mesmo foi sua resposta. Nota zero, seu saco. Zero? Zero. Ah, senhor saco não aguenta. Dona Fifi de Assis. Sempre pronta para responder, professor. Diga para esse povo que não sabe nada de fato onde fica a Torre de Pisa. De acordo com os meus conhecimentos, a torre inclinada fica na cidade de Pisa, que pertence à região da Toscana na Itália. Resposta correta. Resposta precisa. Tira um dez. Tirei. Tiro. Ai, professor, cada vez que eu tiro dez eu sinto tanto... Ai, que Pisa! Ai, que Pisa! Ai, que torre é essa? Torre de Pisa! Dona Gênesi. Dona Gênesi. Dona Gênesi. Não é possível. Bota a aula essa. Oi. A Gênesi vem vindo. Bem-vindo. Bem-vindo. Ela tava lá no pátio. O que ela tava fazendo no pátio? Pateando, né, professor? Ó, é mais uma. Viu, seu Paulo Cintura? Tão bonitinho. Seguei chegando. Oi, Pisa! Pela Gênesi. Pela Gênesi. Oi, Prô. Pela Gênesi. Não dá pra tolerar mais um atraso, né? Prô, tô atrasada, mas sempre desejada. E a senhora também não pode ficar com uma roupa destas num clima de classe de aula. Por que não, Prô? Tô usando um modelito especial chamado Arco. Eu adoro. O que a senhora adora? Dado. Sou apaixonada por dados. Lá em casa, tenho dado em todo lugar. Na sala, na cozinha, no quarto, na varanda. E olha que eu tenho dado até na sala de aula. Dona Gênesi, a senhora não pode ter dado na escola, não é verdade? Afinal, a escola não dá pra jogo de azar. A senhora tá expulsa da minha sala. Expulsa? De novo? De novo. Eu repito o de ano, mas não repito o vestido. Bem, nós tínhamos uma outra lição de casa pra fazer uma dissertação sobre as frutas. Alguém fez? Sabe o que é? Eu fiz, professor, mas eu não fiz sozinha, não. Fiz com a ajuda dos meus amigos. Tonho dos Coros, Silvia Design e o seu Patropim. Então leia, por favor, a dissertação sobre as frutas. As frutas são muito interessantes. A maioria delas vive fugindo. As frutas correm? O senhor nunca ouviu falar que as frutas estão sempre dando no pé? As frutas fazem ginástica. Inclusive, uma delas é professora. Qual fruta, professor de ginástica? É a cara que sempre diz assim, ameixa, ameixa, ameixa. De todas as frutas, a uva é a mais prendada. Por quê? Porque todas lavam roupa, mas só a uva, paz. Toda fruta tem filho, mas só o mamão fala alguma coisa quando fica sabendo que a mulher dele tá grávida. O que que diz o mamão? Diz assim, oba, a minha mulher tá grávida. Vou ser papai, vou ser papai. Ó, sinceramente, não dá mais. A aula acabou. Até a semana que vem. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Boa sorte.